Vamos de informações do setor policial, nós vamos ao vivo novamente com Albert Silva, porque o Albert tem informações pra gente de furtos que não faltam em Três Lagoas, né Albert? Infelizmente, mais furtos registrados em Três Lagoas. Desta vez, nenhuma empresa de funerária ficou de fora aí dos bandidos Albert Silva. Oi Ana, bom dia mais uma vez. Pois é, nem a funerária escapou da audácia dos bandidos, né Ana Cristina? Porque ontem, por volta das seis horas da manhã, um funcionário de uma funerária aqui em Três Lagoas disse que ao chegar no local do velório da empresa, que fica na rua Angelina Tebit, no bairro Santa Luzia, ele constatou que as grades, Ana, as grades de proteção dos refletores haviam sido arrombadas e os refletores e os fios seriam cortados aí com uma faca. Inclusive, no local havia aí as duas facas que possivelmente foi usada pra cortar os fios juntamente, né? Com a faca foi encontrado também o isqueiro. O local possui câmeras de segurança, Ana? Então, portanto, vai ficar fácil aí pra polícia investigar e analisar quem que entrou aí dentro aí dessa funerária, quem que furtou aí, quem que arrombou aí e levou aí, né, todos esses produtos aí, viu? Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, mas o que chama atenção é que os ladrões não estão nem aí, estão entrando aí dentro até de funerária, estão roubando fios, roubando, furtando fio, furtando aí refletores, né? E aí fica o alerta, né? Muito cuidado e também indignação aí também pra essa empresa, né, Ana Cristina?